Trajetória do Napoli, campeão da Copa da Itália na temporada 2011-2012, aquela temporada histórica do Napoli. Essa camisa que eu tô aqui é daquela temporada histórica do Napoli, onde chegou até as oitavas de final da Champions League, acabou perdendo na época por Chelsea, que acabou sendo campeão no mesmo ano, mas foi uma temporada histórica e tudo mais, né? E tem aqueles jogadores que eu amo, né? Tanto que essa camisa tem ali quem? Poco! Mas mesmo sendo eliminados a frustração na Champions League, não fomos embora daquela temporada com as mãos abanando. Papamos o título da Copa da Itália. E nesse vídeo eu vou fazer a trajetória, das oitavas até a final, como foi o trajeto do Napoli até esse título, o quarto título da Copa da Itália na época do Napoli. Mas antes de eu passar a trajetória pra vocês, quero pedir pra vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho, compartilharem, mandar pra todo mundo aí, tô rumo, ou se colocar aqui no YouTube. Se você gostou desse formato aqui, comente aí, dá like e manda pra todo mundo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo? Então bora lá, o Napoli iniciou a trajetória na Copa da Itália de 2011, 2012, nas oitavas de final, e enfrentou de cara o Tessena. E se você pensa, Napoli na época com Cavani, Ramsic, Lavezzi, Paolo Canavarro na zaga, Maggio, cara, diversos craques, se engane, não foi nada fácil. Ainda mais que o Napoli começou o jogo perdendo pro Tessena. Logo aos 20 minutos o Napoli tomou o seu gol. Mas aos 20, aos 20 minutos do segundo tempo, dessa vez o Napoli conseguiu empate com Edson Cavani. Edson Cavani que brocou um absurdo naquela temporada. E brocou nesse jogo. O jogo já estava se encaminhando para o fim, quando Pandev, isso mesmo, Pandev, aos 41 minutos do segundo tempo, fez o gol da virada e o Napoli colocou e carimbou o seu passaporte para as quartas de finais da Copa da Itália. Cara, se não é sofrido, não é Napoli. Pelo amor de Deus. E se nas oitavas tivemos um adversário não tão relevante no futebol italiano, nas quartas pegamos a Inter de Milão. O jogo também não foi fácil e no primeiro tempo da partida foi muito truncado. Chance para um lado, chance para o outro e nada de sair o gol para ambas as equipes. Mas logo no início do segundo tempo, aos 5 minutos, pênalti para o Napoli. Edson Cavani na bola e cara, ele não erra. Napoli 1x0 e aquele Napoli tinha uma defesa espetacular. Conseguiu segurar a Inter de Milão até que... É, você achou que eu ia falar que até que a Inter de Milão empatou o jogo, né? Porque ficou tentando. Muito enganado. Aos 48 minutos do segundo tempo, o Napoli faz seu segundo gol. Adivinha com quem? Sempre ele. Edson Cavani. Você achou que ia deixar ele fora, né? Vocês acharam mesmo que eu ia deixar ele fora desse vídeo, né? Volta. Volta. Final de jogo, Napoli 2x0 e classificado para a semifinal em busca do título da Copa da Itália. Na semifinal, o Napoli pegou o Siena. Pelo nome, você deve estar pensando, caraca, jogou contra um carro? É um humor. Mas cara, não foi nada, nada fácil. Tanto que na Copa da Itália, até as quartas, é jogo único. Chegou na semifinal, são dois jogos. Um de ida e um de volta, né? Claro. E na final, é jogo único no Estádio Olímpico de Roma. Então, na semifinal, o Napoli pegou o Siena e teve dois jogos. O primeiro jogo fora de casa. E adivinha, o Napoli conseguiu a proeza de perder para o Siena. E o Napoli ainda conseguiu fazer um gol salvador no finalzinho, na partida ainda senão seria fim de temporada para o Napoli. O Siena abriu o placar logo aos 42 minutos do primeiro tempo com o Reginaldo. E aos 21 do segundo tempo, de novo, Dan Agostinho, Dan Agostinho, alguma coisa assim o nome dele, fez o segundo gol do Siena e 2x0 seria bem difícil. Ainda teria a volta no Estádio São Paulo, mas 2x0 seria um placar difícil de reverter. Mas no finalzinho, aquela sorte de campeão, né? Gol contra do Siena, o Napoli diminuiu aos 42 minutos do segundo tempo. 2x1, jogo indo para São Paulo, aí era uma vitória simples. 1x0 dava o Napoli. Mas o Napoli estava com tanta sorte de campeão que logo aos 10 minutos da volta no Estádio São Paulo, um gol contra novamente. Napoli 1x0. 1x0 já dava o Napoli, mas faltava o dele. O dele de quem? Edson Cavani. Cavani. 31 minutos do primeiro tempo, o Cavani faz o seu gol, o Napoli 2x0 e mais que classificado para a grande final da Copa da Itália. Chegou o grande momento, final da Copa da Itália. De um lado, Juventus. A ascensão na Itália, o time a ser batido. Do outro, o Napoli. Contra tudo e contra todos, o Napoli é assim. Mais de 70 mil pessoas no Estádio Olímpico de Roma para presenciar o quê? Um parceiro do Napoli. Brincadeira, o jogo foi muito mais, muito truncado e na raça o Napoli conseguiu a vitória. Aos 16, 17 minutos do segundo tempo, porque o primeiro tempo foi muito corrido, muito disputado, chance do lado, chance do outro, estava muito disputado. No segundo tempo voltou e aos 17, 18 minutos, não me falha a memória, pênalti para o Napoli. Edson Cavani vai para a bola e o cara não erra. Simplesmente o artilheiro da Copa da Itália. Cinco gols. Cinco gols em cinco jogos. Cavani um monstro. O Napoli fez o gol, ficou à frente do placar e colocou toda a pressão para cima da Juve, que partiu toda para o ataque. E é aquilo que todo mundo fala no futebol, né? Quando o time vai todo para o ataque, deixa brechas na defesa. Mas sempre cabe ao time adversário se vai aproveitar essas brechas. O Napoli conseguiu aproveitar. Aos 38 minutos do segundo tempo, contra-ataque mortal. Ramsic recebe lindo passe e coloca no cantinho do goleiro da Juve. Napoli 2x0 e ninguém mais tirava o título do Napoli. Um esquadrão de ouro, um esquadrão imortal, composto pelo seu capitão Paulo Canavarro, que levantou aquela taça. E no ataque tínhamos que ter nosso matador, Edson Cavani. Napoli quatro vezes campeão da Copa da Itália e o Norte se curva ao Sul. E é isso, pesado. Espero que vocês tenham gostado disso. Se você gostou desse tipo de formato de vídeo, contando a história do Napoli, títulos e tudo mais, comente aí e sempre deixe seu like. Se inscreve no canal rumo ao 5K aqui no YouTube. Beijo no coração pesado e Deus te ama. Fui!